Foi divulgado o primeiro trailer do filme O Presente, suspense dirigido por Joel Edgerton. Com Jason Betterman e Rebecca Hall, o longa mostra um casal que desfruta da lua de mel, até que encontra um ex-colega de escola que traz consigo um grande segredo capaz de destruir a harmonia da família recém-formada. O Presente chega aos cinemas em novembro. Lá no nosso site você encontra o trailer completo. Anote aí em entretendo.com.br Legenda por Sônia Ruberti